Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, o vídeo de hoje é o tour pela minha varanda. Algumas pessoas me pediram para eu fazer um tour mais detalhado pela minha varanda. Tem bastante vídeo aqui da minha varanda, como ela foi fechada recentemente, foi decorada recentemente, então tem bastante vídeo, mas pediram para eu fazer esse tour e eu vou fazer até porque vai ter muita mudança ainda por aqui, né? Quem já é inscrito aqui no canal sabe que ainda tem muita coisa para mudar aqui na minha varanda, inclusive essa parede aqui vai ser quebrada, enfim, mas eu vou fazer esse vídeo, tá? E se você gostar desse tipo de vídeo de tour, vem acompanhar aqui o tour pela minha varanda. Minha varanda foi fechada recentemente com vidro, gente, porque aqui como é serra, a gente acaba que não usa muito no inverno, então assim a gente vai usar mais, né? Então essa foi a decisão de fechar de vidro, porque com o vidro a gente não perde a vista linda que a gente tem por aqui, que eu já vou mostrar para vocês. Ó, aqui tem um tapetinho, porque eu ainda não achei o capacho que eu quero para pôr aqui. E aqui tem uma floreirazinha, gente, que está muito bonita, ó, com direito a pelinho do meu cachorro e tudo. Aqui tem esse toco, gente, e eu plantei suculenta. Outro dia deu uma chuva tão forte fora do comum, que tirou toda a terra do vaso, ó. Pôs só a pedrinha do fundo, então eu tenho que pegar a terra e plantar essas duas suculentas. Ele está aí, ó, de decoração. Inclusive aqui, ó, vai dar uma florzinha. E eu pretendo mais para frente colocar um piso aqui nessa calçada, porque vai ficando muito cheio de preto, está vendo? Aqui chove muito a serra, tem uma plantinha pendurada, o fio ali é o fio da internet, gente. Então vamos abrir? Vamos entrar. Chegando aqui, ó, tem esse tapete que é de sisal, tá? Para quem é novo aqui, eu gosto do estilo rústico. Eu amo esse estilo. Aqui tem já um cestinho com mantinhas, porque a gente usa bastante aqui na serra. Olha, eu pendurei esse... Isso aí decorativo, né, gente? Tem um sininho ali fora também, os coraçõezinhos. Aqui também na maçaneta da porta. Minha cortina, gente, para quem é novo no canal, ela está até com fita crepe marcada, porque ela está grande, eu preciso mandar uma costureira, né, cortar e dar uma bainha. Então aqui é tudo fechadinho, ó, com vidro. Tem aquela samambai ali que ela está feinha, agora que ela está começando a dar brotos, está começando a ficar mais bonita, porque aqui ela gostou, então ela está começando a cair. Então, eu vou ter que ter um pouquinho de paciência. Eu vou comprar uma cordinha para enrolar naquilo lá, onde ela está pendurada, que está bem feio aquilo lá. Preciso comprar uma cordinha. Ó, tem esse quadrinho aí. Só que em breve essa parede vai sair, gente, essa parede todinha, e vai ficar assim, varanda barra sala, sabe? Ficar meio que dois ambientes. Olha, essa é a minha jiboia, que eu sou apaixonada, comprei recentemente. Aquela ali é a minha flor de maio. Aqui, gente, olha, tem essa orquídea que eu trouxe para cá, que aqui estava uma begônia. A begônia, a gente começou a ficar feia, eu coloquei ela debaixo da árvore para ver se ela gosta. E olha essa orquídea cheinha de flor, que coisa mais linda. E ela tem um perfume. E eu trouxe ela para cá. Aqui tem esse sofá. Ó, com essa manta, essas almofadas. Se vocês procurarem aí, tem vídeos de quando chegou a manta. Inclusive, eu tinha comprado amarelo. Veio laranja, e acabou que a laranja, eu acho que ficou mais bonita. Todo mundo falou, né? Que a amarela ia ficar meio... Sumia ali as almofadas, enfim. Tem aqui, gente, ó. Essa mesinha, que eu mandei fazer, que é de madeira de demolição. Eu amo móveis de madeira de demolição. Assim, ó. Marcas de prego. Isso aqui é tudo porque ser madeira de demolição. Eu amo esse estilo, coisa velha, coisa desgastada. Eu acho lindo. Os pés, ó. Aí, o que eu fiz? Isso aqui é uma torinha de árvore. Que meu marido cortou. E aí, eu pintei de amarelinho pra dar uma corzinha aqui no meio da mesa. Aqui também tem uma suculenta que eu plantei. Esse jarrinho aqui era da minha mãe. Isso aqui, ó. Eu trouxe lá de Minas, de Tiradentes. Que é florzinha talhada na madeira, né? E esse joguinho americano. Que isso é um joguinho americano que a minha irmã fez. Inclusive, ó. O outro lado dele mesmo. Que é todo coloridinho. Tá vendo? Mas eu coloquei desse ladinho amarelo pra ornar ali com as almofadas. Gente, eu coloquei, ó. Isso aqui é uma cestinha organizadora. Mas eu coloquei aqui. Até eu tenho um outro tipo de cesto. Algum caixotinho de feira. Que eu tenho até ali. Mas eu preciso pintar, arrumar ele. Mas eu deixo pra pôr os nossos chinelos que a gente anda lá fora. Porque a gente não entra calçado aqui em casa. Então, ali foi uma ideia que eu tive pra gente deixar ali. Aqui, gente, tem esse aparador que eu também mandei fazer. Inclusive, fiz ele primeiro depois que eu fiz a mesinha. Eu mandei fazer esse aparador aí. Esse rackzinho. E qual é o intuito dessa varanda? É pra minha filha brincar com as amiguinhas de jogos, de tabuleiro. Porque vocês estão até vendo que estão ali. Porque eles ficavam guardados dentro do armário. E ninguém nem lembrava que tinha, né? Então, assim, ele tá... Não é a decoração mais linda, né? Ele tá à mostra. Mas, pelo menos assim, a gente consegue ver melhor. Tá até bagunçadinho. Não tá na pilha direitinho. Porque elas andaram brincando esses dias. Aí, ele tem uma caixinha de som. O videogame dela. Que ela também joga. Tem essas gavetas aqui, gente. Olha. Que também eu tenho guardado esses tipos de coisas de... Dela, ó. Isso aqui é um... Nintendo. Os joguinhos do Nintendo. Aqui tem um Lego. Isso aqui é de prender as cortinas. E aqui tem jogos também do videogame. Então, aqui é mesmo um lugarzinho de lazer. Aí, aqui nós temos essa namoradeira. Que, infelizmente, ela caiu, ó. Quebrou aqui. Mas, foi minha prima que me deu. E eu gosto muito, né? Que é esse estilo mesmo. Rusco, Minas, fazenda. Eu amo. Tem essas suculentas que eu plantei. Nessas xiclinhas. Tô aqui botando fé, mas não sei. Se elas vão pra frente, não. Aqui tem esse antulhozinho. Tem aquela plaquinha ali, família abençoada. Tem a TV. Preciso juntar os fios ali, ó. Organizar bonitinho. Ali é um oratóriozinho. Gente, ignorem a cozinha que tá lá. A mesa bagunçadinha. Que minha filha tem que tomar café ainda. Aqui tem essa plantinha, gente. Que é essa lanterna. Que era da minha mãe, ó. Uma peça bonita, também antiga. Aqui nós temos essa árvore da felicidade. Que eu preciso comprar um cachepol bonito. Na verdade, eu preciso comprar pra praticamente todas as minhas plantas. Aquela plantinha ali que eu tinha colocado dentro de casa. Ela começou a sentir. Aí eu trouxe ela pra cá. E aqui, gente, deixa eu explicar. Tem até um fio passando. Porque nós não temos tomada aqui ainda. Que a gente ainda vai fazer essa obrinha. Pra ter uma tomada aqui. E aí eu preciso ligar lá na sala. E vir com o fio aqui por debaixo do tapete. Por isso que tá assim. E deixa eu explicar pra vocês, olha. Ali, tá até bem feio, manchadinho, gente. Por causa da chuva, da água. Essas telhas aqui, coloniais, são muito bonitas. Mas, dá muita goteira. Inclusive, outro dia choveu. Nossa, foi um horror. Vocês estão vendo que lá em cima tem uma manta lá, ó. Uma coisa branca. É a manta que passa no meu outro telhado, ó. Que é tudo forradinho. Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos destelhar todinho. Colocar a manta. A manta vai até lá no final. E vamos forrar de madeira. Acompanhando aqui, ó. A minha sala. Mas, tudo no seu tempo, né? E também agora a gente ainda tá em época de chuva aqui. Então, não dá pra mexer com isso. Então, gente. Mas, olha. Ficou um ambiente muito gostoso. Tijolinho. Eu gosto muito desse estilo rusco. Como vocês estão vendo os móveis. Esse sapete sisal. Esse cesto. Eu acho, assim, que ornou tudo, né? E aqui é muito gostoso. E as cortinas, gente. Eu não fecho, né? Algumas pessoas falaram. Ah, não põe cortina que vai perder essa vista. Mas, algum dia. Eu sei que no inverno. Se a gente quiser ficar aqui vendo a TV. Ficar mais aconchegante, né? Eu vou acabar fechando a cortina. Eu acho que a cortina traz esse aconchego. Principalmente por a gente morar na serra. Que é um lugar de bastante tempo frio. A cortina traz um aconchego. Mas, a maioria do tempo ela fica, assim, aberta, gente. Pra eu não perder essa visão linda que eu tenho, ó. Todo mundo adora ver. Realmente, eu tenho, assim, sou bem abençoada. Bem privilegiada por essa vista maravilhosa, né? Mas, em algum momento a gente vai acabar fechando, sim. Então, é isso, gente. Essa é a minha varanda. Uma varandinha meio que sala. Que agora a gente usa. A gente aproveita muito. Porque a gente não aproveitava. Pra as plantas é ótimo. Porque, ao mesmo tempo que é fresco. Mas tem bastante claridade, né? E depois, vocês vão acompanhando aí nos vídeos. Quando quebrar essa parede. Como é que vai ficar. Ó. E essa é a nossa varandinha meio que barra a sala. Todo mundo chega aqui. Marido e filho. Quando chega, a primeira coisa que eles fazem é sentar um pouquinho ali. Pra dar aquela descansadinha assim que chega. Aqueles cinco minutinhos. Dá uma admirada aí. Gente, vocês estão vendo lá uma casinha? Aquela casinha lá. Foi o meu vizinho que me deu. E eu vou... Meu filho colocou ali pra mim. E eu vou pintar. Tem que raspar ela todinha. Que já tá cheio de musgo. Quero pintar o telhadinho de vermelhinho. Quero dar uma corzinha ali. Pra ficar bem bonitinho. E colocar comidinha ali. Pros passarinhos, fruta. E a próxima arte que eu quero fazer aí. Então, gente. Essa é a minha varandinha. Em breve eu parei de você quebrar. E vai ter ainda novidade por aí, né? Depois do forro. Enfim. Aos pouquinhos a gente vai deixando assim do nosso jeitinho, né? Tudo no tempo de Deus. Mas já tô muito feliz. Muito grata do jeitinho que ela tá. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal e veio por causa desse vídeo. Confere aí. Tem vários vídeos de tour pela minha casa. Você que gosta desse estilo meio rusco. Meio roça. Meio fazenda. É o estilo que eu amo, tá? Se você não for inscrito, se inscreva. Deixa seu like. Deixa um comentário. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Pra não perder os próximos vídeos das obrinhas por aqui. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.